Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo hoje destacando o zagueiro Valber, 21 anos de idade, jogador que estava aí no Botafogo da Paraíba e que pode ser um dos reforços do esporte para a temporada 2019, para este ano. Ano onde o esporte busca algumas peças para esse sistema defensivo, que pode passar por algumas alterações importantes, até porque o esporte pode não contar com o Dorval, ainda não temos um ultimato a respeito dessa decisão. A permanência ou não do Ronaldo Alves, a permanência ou não do Adrielson, se bem que alguns dos colegas da imprensa ressaltam sempre que o Adrielson hoje é o único zagueiro que o esporte possui e de fato tem contrato com o clube, assim como o Ronaldo Alves, mas a gente sabe que o mercado neste momento é muito cíclico. Então, com isso, outras equipes podem aparecer interessadas na aquisição desses jogadores e com isso o esporte precisa de reforços nesse sistema defensivo para que possa, diferentemente dos últimos anos, conter um pouco esse número de gols tomados, até mesmo para uma competição tão importante como é a Série B, como será a Copa do Brasil e a disputa do Campeonato Pernambucano neste calendário rubro-negro para 2019. Antes de mais nada, sempre convido o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Não deixem de acompanhar nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram e, claro, acessem o nosso site www.eupraticoesporte.com.br Sem mais delongas, a gente trata do zagueiro Valber, como dito anteriormente, é um jovem, 21 anos, vem aí para a sua primeira passagem fora do futebol da Paraíba, estava até então vestindo a camisa do Botafogo, na verdade, vestia a camisa do Esporte da Paraíba, que é da cidade de Patros, inclusive teve aí a sua passagem mais emblemática, claro, no Botafogo, foram 18 jogos, 14 na condição de titular, sendo um cara acionado nas partidas do Campeonato Estadual da Copa do Nordeste e no início da trajetória do Botafogo na Série C do Campeonato Nacional, só que com o passar do tempo ele acabou sendo emprestado à equipe do Esporte de Patros e disputou o Campeonato Paraibano da 2ª Divisão, a Série A2 do Campeonato Paraibano, onde fez aí algumas partidas e a equipe pela qual o Valber estava, no caso do Botafogo da Paraíba, não conseguiu chegar à Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, mas vai tentar novamente e o atleta fez aí uma boa campanha. Inclusive nesses jogos que foram citados, ele acabou marcando um gol, um gol que ficou marcado aí por muitos relatos aí de colegas pela sua boa estatura, um cara que na defesa se comporta bem, mas ainda é tratado como uma aposta, até porque é muito jovem e não vamos delegar todas as responsabilidades de um bom sistema defensivo do esporte para este ano, nas costas desse jogador, que vem para mostrar seu futebol, vem para mostrar que tem qualidade, que quer evoluir junto com a equipe, mas que não pode jogar aí toda a responsabilidade e todo o trabalho que vai ser feito no sistema defensivo, nas costas de um atleta de 21 anos. Assim como também não podíamos com o Adrielson, mesmo com as boas atuações, mas é outro cara jovem que o esporte está aí apostando, a Paraíba que nos últimos anos aí tem mostrado aí bons valores, principalmente para a defesa e principalmente participando das campanhas do esporte. Tem esse caso aí do Durval, que também é paraibano, e agora o Valber, mais uma aposta rubro-negra, que também vem do mesmo estado. Lembrar que, sem comparações, por favor, o Durval tem uma carreira aí consagrada, um jogador que fez por merecer tudo o que tem na vida, vários títulos estaduais, um dos principais títulos do esporte na história, quem levantou foi o capitão Durval à época, o título da Copa do Brasil, e no caso do Valber é apenas um jovem que vai tentar, diante das circunstâncias, traçar o mesmo caminho do Durval, ter uma mesma trajetória no futebol, e tentar aí um início no Esporte Clube do Recife. Segundo as informações, o contrato pode acontecer aí com um possível empréstimo do Botafogo da Paraíba para a equipe rubro-negra, por um ano de contrato, no caso aí até o final da Série B deste ano. Então, um jogador que vem aí para um período de testes na capital pernambucana, e em seguida, se ele encaixar no perfil que o esporte está procurando no mercado, um zagueiro mais rápido, um zagueiro de potência, de boa impulsão, acredito que o Valber pode sim ter aí as suas oportunidades com a camisa do Leão nos próximos anos, e quem sabe até ser contratado em definitivo, pelo menos essas são as prerrogativas de um cara que vem por empréstimo para a equipe do esporte, vem para fazer testes, mas que vem para agarrar as devidas chances que serão concedidas, principalmente no início do ano, assim como os outros jogadores mais jovens do esporte que estão sendo vislumbrados aí, para um posto, uma possível confirmação na questão do seu vínculo no acerto, no caso aí do Alisson Farias, no caso do Ezequiel, jogadores que têm essa margem de idade até os 23 anos, inclusive é uma das ideias do esporte utilizar jogadores com essa faixa etária no campeonato estadual, e as contratações elas têm sido, pelo menos, as ideias de contratações elas têm sido muito nesse naipe, de jogadores mais jovens, de jogadores com uma idade mínima, 22, 23 anos, estourando 24 anos, para que o esporte possa formular uma equipe competitiva já no início do ano, mesmo com um curto período de trabalho em relação aos seus concorrentes no campeonato estadual. Tem essa disputa da Copa do Brasil, e no caso disso aí, o sistema defensivo é um dos pontos importantíssimos, trazendo aí à tona o caso do Valber. jovem, que quer o seu espaço, e que vai, sem dúvida alguma, lutar treino a treino para que ele possa, se não na condição de titular, mas com uma boa opção do Banco de Reservas, vamos ver o que é que esse garoto tem a oferecer nos treinamentos, e consequentemente nos jogos oficiais da equipe do esporte, do Leão da Praça da Bandeira, nesta temporada 2019. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, ativando aí sempre o sino das notificações, e claro, deem um like nos nossos vídeos. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, e convido o torcedor também a acessar o nosso site. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!